Olá, aqui é o Cazu. Eu sou o Cidão. E hoje, acho que é o segundo vídeo de baixo que a gente está fazendo. É o segundo, hoje é o segundo. A gente quase não consegue fazer vídeo de baixo, mas aproveitando que a gente recebeu alguns baixos da linha Brasil da Tajima, uma coisa até meio complicada de... complicada não, né? A Tajima Brasil tem uma produção pequena para atender todas as lojas do Brasil e do mundo, porque esses instrumentos também são exportados. Então, para a gente conseguir ter alguns instrumentos para mostrar para vocês, é meio complicado. E a gente conseguiu juntar dois modelos bastante tradicionais, né? Um Jazz Bass e um baixo inspirado em um Music Man, né? É, exatamente. Esse aqui é o Fusion H2 e o TJB 435, se eu não me engano. É esse mesmo. E o Fusion tem um de quatro cordas e tem um modelo de cinco cordas também, né? Tem um modelo de cinco cordas. Mas como o Cidão não troca cinco cordas, a gente faz só com quatro cordas aí. Pois é. Cidão, fala um pouquinho da montagem, da especificação desse modelo aí do TJB 435. Bom, o TJB 435, ele é corpo de marupá e aqui é palmar fim. Clássicos captadores single de Jazz Bass. É o Nico, né? Controle individual de cada um de volume e aqui a tonalidade. Bom, o Fusion veio com braço em palmar fim também, escala em pau ferro. O corpo está lá no site da Tajima que pode ser em marupá ou em cedro. Normalmente, para essas cores aqui, que tem um sunburst, eu desconfio, tá? Que seja feito em marupá, porque o marupá daria uma coloração mais fácil de atingir um sunburst. Mas é uma desconfiança minha. Não dá para distinguir se é, assim, olhando aqui de bate para onde, não dá para distinguir se é marupá ou cedro. Bom, enfim. Capitadores humbucker aí, esses gigantes aqui, né? E os controles aí depois, o Sinão explica para você. O Sinão explica para você. O Sinão explica para você. Falando aqui dos controles, são dois captadores humbuckers, volumes individuais para cada um, a tonalidade geral e aqui ele tem duas chavinhas seletoras independentes para cada captador. Ela modifica o ganho do captador. Para baixo, o ganho vai estar dos dois um pouco mais leve. Para cima, você eleva o ganho. Aí você pode deixar, por exemplo, o da ponte mais para baixo, o do braço, desculpa, mais para baixo, com um pouco menos ganho. Você vai valorizar mais o ganho da ponte e vice-versa. Você pode valorizar mais o do braço e diminuir o da ponte. Você pode valorizar mais o do braço, desculpa, mais para baixo, com um pouco menos ganho. Você pode valorizar mais o do braço, desculpa, mais para baixo, com um pouco menos ganho. E aí E aí Então, se não, fala um pouquinho aí das diferenças aí desses dois modelos que são, assim, com... Eu vi até visualmente bem diferentes, mas acho que até na pegada e na própria... No próprio estilo que você pode dar, estilo musical que você pode aplicar esses dois instrumentos aí. Então, Cazu, aqui é o Jazz Bass clássico, né, cara? Ele, com certeza, ele vai ter muito menos ganho, porque são captadores single, né? No caso do Humbucker, ele vai te dar mais qualidade de som, mais sonoridade. Vai te dar um peso legal de grave, uma definição melhor de médio e agudo. Então, o som desse daqui vai ser muito mais definido do que esse daqui. Esse daqui você vai ter aquele somzão clássico do Jazz Bass, tá? Questão de sonoridade dele, é... Ah, é melhor, não é melhor? Depende. Depende daquilo... Diferente. É, porque é aquela coisa, não adianta a gente falar... Ah, esse aqui é melhor que esse. Se é melhor para você, beleza, se não é para mim também. Então, dentro daquilo que você vai... Da sua proposta, do seu trabalho, da sua pegada de tocar, tá? Eu vejo muita gente usando... Esse aqui é um baixo... Ele chega a ser muito versátil, porque tem gente que usa para música gospel, para forró, para MPB, para metal. Então, quer dizer... Ah, o Fusion tem uma proposta para seguir? Na verdade, nenhum tem, né? Mas não, ele é muito versátil, cara. Diferente do Jazz Bass. Também você pode usar para qualquer tipo de estilo, lógico. Mas o Jazz Bass, ele já tem a proposta dele, né? Da questão do Jazz, do Blues, do Rock'n'Roll. É uma sonoridade mais característica. Mas esse daqui é muito versátil. Fora a questão dele ter o ganho mais legal, ter a definição de sonora mais legal. E não tem ruído. É, para o ser humbucker, ele não tem ruído, né? Na verdade, não é que não tem ruído. Pode ser que tenha. Reduzido. Mas ele é muito reduzido, né? Justamente pelo nome humbucker. Humbucker vem de ruído, que ele é o ruído diminuído, né? Não tem tanto ruído. E depende também da... Isso vai depender da onde você vai tocar. Que dá a questão de parte elétrica, do lugar. Enfim, isso pode atrapalhar. Não é o instrumento, entendeu? Em si. E o peso, você acha que é mais ou menos igual a esses dois aqui? Sabe que eu não reparei nisso? Deixa eu ver. Ah, sim. É mais ou menos igual, cara. Não tem... Tem posicionamento no corpo. Também, porque ele tem o mesmo formato anatômico tanto aqui quanto aqui, né? Essas duas curvaturas. Ele ajuda bastante para você tocar. Ele não atrapalha, não. É bem gostoso. Pegada. O braço... O braço é muito parecido? É diferente? É diferente, cara. Parece que são medidas diferentes. Esse aqui parece ser um pouquinho mais grosso. Eu me adaptei melhor para esse daqui. Eu gostei. Eu achei o braço do Fusion mais confortável para tocar. E olha que eu sou fã de escala clara. Eu tenho tanto escala escura quanto escala clara. Mas eu gostei até da sonoridade. Mas aí também vem a captação. Mas é bem legal. É o conjunto. Exatamente. E esses dois modelos aí estão vindo com o NUT é feito em osso. Diferente daqueles dos modelos TW, né? Modelo Classic que vem da China. Esses modelos são feitos na fábrica de São Bernardo do Campo aí. Coordenado aí... Trabalho coordenado pelo Zaganin. O Zaganin que a gente até fez um vídeo. Se você quiser aqui, eu deixo o link aqui do vídeo que a gente fez com o Zaganin. Ele é responsável por todo o projeto aí. Tanto da Tajima Brasil quanto das Tajimas importadas. Mas é isso aí. A gente fica por aqui. Mais uma opção aí de baixo. Acho que bem legal. Acho que um valor que atende a proposta desses modelos. A qualidade, né? Que é muito boa, acho que, do trabalho que é feito em São Bernardo. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera. Até mais. Tchau. Tchau.